O apelo que nós estamos fazendo ao Senado Federal é de mantermos esses hospitais abertos hoje, pela sua relevância, mas muito especialmente também no dia de amanhã. Existe uma demanda, senador Confúcio, absolutamente grandiosa. São milhões de brasileiros que estão esperando o pós-pandemia... 15 segundos. ...necessidades na área da cardiologia, neurocirurgia... O senhor pode concluir o raciocínio com mais tranquilidade, tem mais tempo, pode falar. Muito obrigado, senador. Na área de oncologia, especialmente, só para o senhor ter uma ideia, aqui na cidade de Porto Alegre, existem mais de 3 mil pacientes oncológicos esperando a oportunidade para acessar o Sistema Único de Saúde. E essa realidade não é só daqui, é de todo o país. Então, uma das grandes preocupações que as Santas Casas e os hospitais de antrópito brasileiros têm é estarem à disposição dessa população também no dia de amanhã. Então, é por tudo isso, senador, que nós, em 2021, por não termos nenhum recurso extraordinário, ter cessado receitas de outros convênios que nós assistimos, porque a população não está acessando os hospitais a não ser preponderantemente Covid, cessou outras receitas, outras alternativas de encontros convênios, assistências, outras acessórias que nós tínhamos. Tudo isso não existe hoje, só existe a receita do Sistema Único de Saúde. É que nós vamos apelar ao Senado Federal, pelo apoio, junto com o Executivo Federal, para que possamos ter, novamente, uma injeção de recursos extraordinários que, pelo menos, nos permitam garantir este semestre, este primeiro semestre de 2021. E o AP e o recurso que nós estamos preenchendo, ele significa uma parcela dos custos que nós temos com as atividades meias, que é um critério que o Ministério da Saúde adotou o ano passado para algumas instituições de relevância do país, e ele repassou recursos extraordinários considerando esse critério de custeio da atividade meia, que corresponde a 60%, o senador Confúcio e demais senadores, das receitas que nós temos na assistência da média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde. Nós fizemos o cálculo deste percentual sobre as receitas por seis meses. Seis meses. E isso significa um montante de R$ 3,341 bilhões. É este o recurso que nós estamos apelando ao governo federal para manter as nossas instituições em funcionamento. Na realidade, hoje, posta e absolutamente imprescindível continuar, mas muito especialmente para o dia de amanhã. Não é o déficit que temos no ano, senador. É uma parcela, eu posso lhe dizer que é em torno de 35% do déficit que nós temos no ano na relação com o Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá.